Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aqui pra você. O vídeo de hoje é na Salac 13, aonde eu vou mostrar o procedimento pra que a gente tire esse reservatório da lavadora, multibox, pra que a gente faça a limpeza. Bom, nós vamos puxar, você pode ver aqui que ele tem um vão ali, ó. Nós vamos levar pra cima esse dispenser, ok. Já chegou aqui, ó, nós vamos levantar um pouquinho, vai ficar aqui, ó, e é só puxar. Aqui a gente, pra retirar essa peça, a gente vai fazer esse procedimento aqui, ó. Nós vamos fazer força aqui, né, fazendo força aqui, puxando pra trás. Olha só, desencaixou, desencaixou aqui, e é só retirar, fazer a limpeza, depois voltar, travar, aqui nós vamos introduzir novamente, dos dois lados, introduziu, vamos erguer, e já está encaixado. Muito fácil, beleza? Até a próxima!